Fala amigos da Itatiaia, o Inter apresentou nesta quarta-feira aqui no CT Parque Gigante em Porto Alegre o seu último reforço da janela do início do ano, o lateral esquerdo argentino Aleksandro Bernabéi que vem por empréstimo do Celtic e assinou com o Colorado até o final do ano. O argentino de 23 anos foi revelado pelo Lanús e na sua primeira entrevista coletiva aqui no Colorado teve uma certa dificuldade de falar em português, de entender o português da imprensa e até mesmo de se expressar em espanhol. Bastante tímido, ele falou como está sendo a adaptação aqui no Colorado que tem 10 estrangeiros e todos esses irmãos estão ajudando bastante na sua chegada aqui no Inter. Sim, por sorte tive a possibilidade de falar com o Fabricio antes de vir e me estive comentando e também quando uno chega a um clube e tem esses tipos de companheiros que falam o mesmo idioma ajuda muito por a adaptação, por o tema de conseguir um hogar e, bom, a verdade sirve muito em isso porque te faz mais corto, mais rápido, para que uno se integra ao grupo e no plantel e com o corpo técnico também. assim que isso, na verdade, a uno lo chama bastante da tensão de poder, como eu explico, de, sim, sim, ou seja, da adaptação mais que na gente, o faz mais fácil, mais rápido, que por aí se não está na mesma língua, custa um pouco mais. O Bernabé chega como opção à lateral esquerda que tem René como titular. O lateral esquerdo argentino não participa do Campeonato Gaúcho porque não foi inscrito a tempo, mas deve estrear pelo Internacional no próximo dia 2 de abril contra o Belgrano da Argentina pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Esta quarta-feira também marcou a representação do Inter depois do empate com o Juventude no último domingo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho e teve duas ausências bastante importantes, uma já sabida e a outra surpresa. O atacante Lucas Alário foi baixo na atividade, ele sofreu uma pancada no joelho no último domingo e já preocupa o Inter para o jogo de volta no próximo dia 25 aqui no Berahil. Ele está sendo reavaliado e vai passar por exames no Departamento Médico do Colorado para saber a evolução e as condições do jogo para a próxima segunda-feira. Além dele, o centroavante Enner Valencia que foi cortado da seleção equatoriana por conta de uma lesão também. Ele sofreu uma contusão no tornozelo no último domingo e preocupa o Internacional para o próximo jogo, o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude na próxima segunda-feira aqui no estado de Beira-Rio às 9h30. Caso nenhum dos dois atacantes tenha condições de jogo, o técnico Eduardo Cudê vai ter que utilizar o jovem Luca.